Olá meus amigos que assistem o nosso canal, hoje eu quero falar um pouquinho por que que eu não posso gravar? Qual o motivo que me impede de continuar as gravações da saga? Eu sei que você que já acompanhou em outros vídeos, você já sabe o motivo, mas hoje eu quero ser mais preciso, eu quero explicar os pormenores para que fique bem claro a todos vocês que nos acompanham o porquê que eu precisei parar por um tempo, até quando eu não sei. Muitos projetos que a gente tinha, não só a saga, mas outros projetos que estão na nossa cabeça e eu precisei pausar. Qual o motivo? Para entender bem sobre essa situação é preciso observar que foram 12 anos gravando anualmente cada temporada. A gente começou a gravar em 2009 e de lá para cá a gente gravando sempre, todo ano, sem parar. E o labor dessas gravações, o trabalho que é as gravações, só quem faz é quem sabe. Eu vou dar agora, por exemplo, a oportunidade de você assistir bastidores de gravações. Um dia como esse aí, duas horas da tarde, no sol quente, gravando com o Severiano e o Zequinha. Assista só um pouquinho esses bastidores. Vamos lá, gente, nasce, das minhas e as minhas, as minhas, as minhas, as minhas e as minhas. O Brasil é fechado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três, travando. Um, dois, três, travando. Um, dois, três, travando. Um, dois, três, travando. E a gente enfrentava o sol muito quente aqui no Nordeste, porque aqui sempre é muito quente. E as gravações eram nesse ritmo aí que você viu aí, em que nós tínhamos que gravar, dar instrução para os atores. Nesse formato aí que você acabou de assistir. Então, uma cena de três, quatro minutos que você assiste aí no seu sofá, bem confortável, muitas vezes a gente precisava aí de quatro, cinco horas para gravar uma cena dessa no sol quente. E assim aconteceram com todas as demais cenas que está inserido em toda a saga. Ao longo dessa mais de uma década de gravação, a gente contraiu alguns problemas de saúde, tá? Porque é um trabalho feito com muita ansiedade, é um trabalho que mexe muito com a cabeça da gente, precisa de muita concentração. E tudo isso foi gerando na minha mente, na minha cabeça, um desgaste emocional. E, além disso, também afetou o meu físico, além de afetar o emocional, o psicológico, afetou também o meu físico. Eu, ao longo desse tempo, logo eu fui diagnosticado com um problema de diabetes, né? E mais tarde eu comecei a ter, sofrer problemas na pele. Começou a nascer no meu rosto alguns hematomas, e que a princípio eu pensava que era apenas foliculite. No rosto, na minha pele. E isso foi crescendo, foi crescendo. Como você está vendo aí nessas fotos, chegou a ficar nesse estágio, nessa situação aí que você está vendo a minha pele. E o dermatologista, os primeiros que me atenderam, logo diagnosticaram um problema grave, que precisariam fazer biópsia para entender o quadro, o porquê que a minha pele chegou àquela situação. Quando foi realizada a biópsia, para minha surpresa, veio um diagnóstico que realmente me preocupou muito. Veio um diagnóstico por nome de linfoma folicular. É um tipo de linfoma que pode começar nos gânglios, mas que também pode começar na pele. E é um tipo de câncer preocupante, e que isso afetou minha mente, me preocupei demais. Eu que já estava afetado emocionalmente também, psicologicamente, por outros problemas, por tantas dificuldades ao longo de todo esse tempo de gravações. E quando eu recebi esse diagnóstico, eu fiquei realmente muito afetado. Isso mudou muito a minha vida, sim, e me levou a um quadro de muita ansiedade, de muita preocupação, desestruturou ao ponto de ter que parar de gravar as temporadas e dar um tempo para cuidar da minha saúde. E para a minha tristeza, a enfermidade, a doença que estava se agravando a cada dia, afetou o meu emocional e precisei parar a minha vida. De certa forma, eu tinha que cuidar da minha saúde, tinha que... Agora, estava candidato a passar por quimioterapia, radioterapia, e, de fato, tudo isso era o que estava para vir na minha vida. Essa realidade me levou a sofrer, de fato, a se preocupar, mas a gente precisava erguer a cabeça e partir para cuidar da saúde. E até que no ano passado, no finalzinho do ano, no mês de dezembro, eu cheguei ao pior momento da minha vida, quando eu percebi que os gânglios já estavam inchados e a doença estava crescendo, estava avançando. E em janeiro desse ano, eu viajei para São Paulo para começar o meu tratamento ali na capital. E, assim, a gente partiu para esse momento na minha vida. A parte que estava mais me preocupando, o Senhor fez um milagre, que foi curar o câncer. Ou seja, o meu problema, que estava... que eu tinha diagnosticado no início como câncer, linfoma folicular, tinha sido, graças a Deus, já vencido. Deus tinha me dado a cura. E isso muito me alegrou, porque eu não precisei passar por quimioterapia, por radioterapia. E, graças a Deus, eu recebi esse grande milagre da parte de Deus. Talvez você pense, bom, então, se o Senhor foi curado, então o Senhor já pode gravar, já pode continuar as gravações. Mas é aqui aonde eu quero chegar. Por que eu não posso gravar? Qual o motivo que me impede de continuar nesse momento, pelo menos estou falando para esse momento, as gravações? Embora, graças a Deus, eu ter sido... venci essa grande doença que todos temem, que é o câncer. E, graças a Deus, o problema que eu tenho hoje está em mim ainda, mas é benigno, eu estou fazendo tratamento dessa enfermidade. E existe uma condição que eu não posso me envolver. Ou existe uma situação que eu tenho que evitar. Que se chama sol quente. É isso aí. Eu sou proibido pelo médico de trabalhar no sol quente. Eu tenho que... Na verdade, o conselho do médico que me atendeu era que eu passasse uma temporada em São Paulo. Um lugar mais frio, um lugar que não é tão quente. Porque aqui no Nordeste a gente tem mais da metade do ano o sol muito quente. Mas, eu não quis sair da minha casinha, do meu lugar, e retornei para o Piauí. mas com esse compromisso de fazer uma dieta restrita ao sol quente. Porque o problema da pele ainda continua. Apesar que, graças a Deus, não se trata mais de algo maligno, não é um câncer, mas é um quadro benigno que exige cuidado para que a doença não volte e que não venha trazer mais danos para a minha pele. Então, se falando de desejo, de vontade, a nossa vontade seria exatamente já estar gravando, já estar fazendo novas gravações na temporada, continuando essa história linda, essa história que a gente tem, sabe, a minha cabeça tem um vasto texto, né, de tramas ainda que gostaria muito que a gente chegasse a gravar, o que eu não posso dizer a você que isso não vai acontecer. São esperanças que a gente precisa colocar em pausa e aguardar na vontade de Deus as nossas vidas. Na verdade, nesse momento, para esse momento, eu estou proibido pela medicina de trabalhar no sol. Tenho que estar sempre na sombra, usar chapéu direitinho, alguns produtos na pele, mas mesmo assim não posso ir para o sol diretamente, trabalhar. Então, é exatamente por esse motivo que eu estou parado sem gravar a nossa temporada. Esse é um dos motivos. A gente fica triste, claro, eu, se você que é fã do filme fica triste por não estar assistindo, eu, que sou produtor, muito triste também eu fico, porque o meu desejo era estar produzindo, era estar trabalhando, era estar fazendo esse trabalho, mas eu preciso respeitar os limites e, acima de tudo, eu também tenho compromisso com Deus na obra do Senhor, já que fui diagnosticado, Jesus me curou e me deu essa oportunidade, eu estou me dedicando a obra do Senhor, estou realmente fazendo a obra de Deus, dedicado na igreja e que isso a gente está fazendo bem, porém, essa parte do filme eu estou proibido e eu preciso respeitar essas regras para que isso não venha me prejudicar mais no futuro. Muita gente dá sugestão, por que o Senhor não arruma uma pessoa para fazer, por que o Senhor não arruma uma equipe para trabalhar para o Senhor? Ora, mas se eu não estava conseguindo manter o trabalho, eu trabalhando, eu somente fazendo, estava tão difícil financeiramente ter que arcar com as despesas, pagar os, pagar não, mas dar um auxílio para os companheiros que trabalhavam no filme, os atores, então eu, nós não temos essa condição de formar uma equipe para fazer, para produzir, porque é muito caro, é um valor muito alto e que só grandes empresas conseguem fazer isso, eu, na minha pequenez, a gente não consegue fazer aqui, gostaria muito de fazer, mas não consigo, e o que eu tenho a te pedir, meu querido amigo que nos acompanha, é paciência, vamos aguardar o tempo, vamos esperar, ver o que vai acontecer na nossa vida, o nosso trabalho, e qual é a resposta que Deus vai nos dar mediante a esse quadro, essa situação que a gente está vivendo. O que eu quero pedir a vocês que nos acompanham é que vocês não saiam do nosso canal, não deixem de assistir nossos vídeos, porque a qualquer momento a gente pode trazer surpresas para vocês aqui no nosso canal, porque eu tenho outros projetos, mesmo que a gente não venha gravar no momento, mas eu tenho o projeto, por exemplo, da gente lançar livros, fazer aqui algumas locuções, ou algumas narrações sobre os textos que estão na minha cabeça, eu tenho alguns projetos pela frente, e que no canal, você nos acompanhando, você vai vendo o nosso dia a dia, o nosso trabalho, e de certa forma acompanhando também muitos bastidores bons que a gente tem, a gente tem muito material guardado para que você assista, para que você acompanhe, muitas coisas que a gente gravou e que não foi editado, readitar algumas coisas para ficar mais mais engraçado, tudo isso a gente tem aqui no nosso canal, e o que eu peço é que vocês continuem assistindo os nossos vídeos, continuem nos acompanhando, porque é importante ter você aqui do canal da RS Filmes, logo logo eu trarei mais algumas informações para vocês, agradeço a você que assistiu esse vídeo, deixo meu grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe, e continue assistindo os próximos vídeos que temos por aí, muita coisa boa ainda aqui no nosso canal, tudo bem? Deus abençoe, fica na paz. Deus abençoe, 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 Obrigado.